Visão, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, no vídeo eu já tô mostrando minha sensibilidade atualizada aí no Smart Gaga aí pra vocês, mano E rapaziada, enquanto eu falo, eu vou tá deixando um highlight passando aí pra vocês, mano, só pra mostrar um pouco as clipadas aí que eu faço aí, mano E mano, já faz um tempo que eu não trago vídeo de sense pra vocês, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, mano Sempre que eu trago vídeo de sense, rapaziada, eu mostro tudo, é editor de registro, velocidade do cursor, eu mostro tudo, tá ligado? Sense detalhada aí pra vocês, mano Então, mano, eu espero que vocês gostem aí, se vocês gostaram do vídeo ou então da sense, se quiser me ajudar, mano Deixa um like aí, rapaziada, se inscreve no canal que isso ajuda muito, vamos tentar bater 15 mil inscritos até o final do ano, eu ia ficar felizão, demorou, mano? E quem quiser seguir no meu Instagram, rapaziada, arroba danos.0, o link tá na descrição, eu tô tentando ajudar geral lá, mano Se você quiser me chamar com algum problema, pode chamar lá, tá ligado? Posso highlight link também, rapaziada, eu tô postando esse highlight digitado lá, se você quiser ver, tem lá no meu Insta Então, rapaziada, lembrando aqui, mano, que quando é vídeo de sensibilidade, rapaziada, não precisa você ficar com 100% minha sense, tá ligado? É só pra você pegar a base e tentar jogar com ela, pra ver se você gosta aí, mano, da velocidade, se é lento, rápido, entendeu, mano? Não precisa copiar minha sense, se você quiser pegar só a base dela, tá ligado? Só pra você fazer a sua em base na minha, tá ligado? Pode fazer aí, mano, essa é a intenção Então, rapaziada, eu vou começar falando aqui sobre a versão que eu tô usando aqui, mano, Smart Gaga 1.0 aqui do SmartZin, tá ligado? Essa versão aqui, mano, é muito boa de verdade Ela é muito leve, mano, a sense dela é muito boa, mano, muito boa de verdade, mano Se você quiser instalar, eu vou estar deixando no comentário fixado o link do vídeo que eu já fiz sobre ela, mano Se você quiser instalar, é só clicar no link do vídeo no comentário fixado E assistir o vídeo lá que eu ensino tudo certinho como é que instala, demorou, mano? Agora, rapaziada, eu vou estar falando do DPI do meu mouse aqui, tá ligado? Do DPI que eu tô usando pra vocês, mano Eu tô usando 800 de DPI, rapaziada Mas se você tiver 1000, 1200, dá pra jogar também, tá ligado? Vai ficar um pouquinho mais rápido só, mano Então se você tiver 700, 500, DPI, dá pra usar também, tá ligado? Só dá uma aumentadinha na X e na Y Agora eu vou estar mostrando aqui, rapaziada, essa configuração do mouse aqui pra vocês, tá ligado? Que é uma opção muito importante aqui, tá ligado? Que muita gente mexe também Aqui nessa parte aqui, rapaziada, a velocidade do cursor eu deixo aqui no 4, mano Aqui, ó, opções adicionais do mouse agora Nessa parte aqui, rapaziada, da velocidade do clique duplo eu deixo aqui no oitavo ponteiro, tá ligado? No oitavo ponteiro você deixa e já era, entendeu? Agora aqui na opção do ponteiro, rapaziada Nessa parte aqui, rapaziada, da velocidade do movimento eu deixo no terceiro ponteiro E ativando essa opçãozinha aqui, tá ligado? Essa caixinha aqui, mano Botão de rolagem, rapaziada, também influencia Eu deixo aqui no 10 e no 2, tá ligado? Se você quiser usar também tá muito bom Agora, rapaziada, um bagulho que não importa muito, que eu sempre tô alterando, tá ligado? É aqui na geral, tá ligado? Na geral aqui, ó, no próprio Free Fire, entendeu? No geral eu deixo 0, Red Dot eu deixo 5, 2x40, 4x10 E o resto eu deixo no 0 porque eu não uso Aqui eu sempre altero, rapaziada Eu sempre aumento, sempre abaixo, tá ligado? Então não tem definitiva aqui, mano Meu HUD é básico, rapaziada Eu deixo o analógico bem aqui no canto aqui, ó Eu deixo o botão de tira aqui e o botão de mirar aqui, rapaziada Deu bagulho assim, ó Agora, rapaziada, eu vou tá mostrando a resolução que eu tô usando aqui pra vocês Do Smart Gaga e da tela pra vocês, mano Lembrando que se você usa a sua resolução pra desempenho, mano Pode continuar, tá ligado? Que não muda quase nada Eu já testei em resolução mais baixa, mais alta E não muda quase nada a Sense Então se você usa a sua resolução pra desempenho Pode continuar com a resolução e colocar a minha Sense Que não vai mudar nada, tá ligado? Tem uma resolução que vai ficar até melhor, mano Eu só vou mostrar mesmo caso alguém queira colocar, mano Primeiramente eu vou tá mostrando aqui do Smart Gaga, ó Advanced Aqui do Smart Gaga, rapaziada, eu deixo aqui, ó 1360x760, tá ligado? Bem básico mesmo EPI, rapaziada, eu sempre deixo 240, mano Isso aqui influencia muito na Sense Se você quiser usar a minha Sense, deixa 240 Agora a resolução da tela aqui, mano Configurações de exibição Eu tô usando 1366, rapaziada Por 768 aqui, a recomendável do meu monitor, mano Negócio de indicador de tela, rapaziada Eu não uso, mano Se você tem aí e usa, tá ligado? Pra desempenho, pode continuar também, tá ligado? Não vai mudar muita coisa, não Agora, rapaziada, eu vou tá mostrando as configurações do editor de registro, mano Se você conhece, beleza Se você não conhece, mano Fala nos comentários que eu vou trazer vídeo no canal de novo aí pra vocês, mano Tem muita gente que não conhece, mano Mas se você não conhece, fala nos comentários que eu vou trazer vídeo no canal Mas pra quem conhece, é só copiar as configurações que eu tô usando aqui, ó Que são essas aqui, são essa numeração, ó Aqui eu uso 450 Aqui 4, aqui no, aqui 4, 400 4, 4, 1, 5, 10, 0, tá ligado? Pra quem sabe, sabe Coloca essas configurações Que é um negócio que ajuda muito na Sense, mano Se você não sabe, é só falar nos comentários aí, mano Que eu vou trazer vídeo no canal aí Ativa o sininho aí Que logo menos eu vou trazer, demorou? Agora, rapaziada, o mais importante aqui, mano Que é a sensibilidade do Smart Gaga, mano Que é a configuração mais importante aqui, ó Que é no tecladinho aqui do Smart Gaga E no controle de exibição aqui Aperta o botão direito aqui, mano E, mano, eu mudei muito as minhas configurações aqui, tá ligado? Mano, se você quiser copiar, mano Tipo assim, tá bem diferente dos meus últimos vídeos aí em minha Sense, mano Então, se você quiser minha Sense atualizada É essa daqui, tá muito boa aí, mano Esse XY aqui, rapaziada É a localização desse negocinho aqui Desse ícone aqui, tá ligado? Se eu arrastar esse ícone pra lá Ah, vai mudar a configuração aqui Ou então, se eu mudar o número Vai mudar a localização aqui Se você quiser copiar o meu O meu tá muito bom, tá ligado? E, tipo assim Isso aqui influencia na movimentação Pra não bugar na lógica Esse negócio, tá ligado? Primeiro, um negócio muito importante, rapaziada Essas opções aí, mano De negócio de false e true, mano Eu vou aconselhar você testar todos aí, mano No false ou no true Testa todos aí, tá ligado? Porque, tipo assim Tem pessoa, rapaziada Que fala pra me jogar com Don't Loop no false, tá ligado? Mano, e eu não consigo nunca jogar Don't Loop no false, tá ligado? Só no true, mano Então não dá pra saber qual é melhor aí, mano Pra indicar pra vocês Se é no false ou no true, tá ligado? Se eu indicar true E tem gente que gosta no false, tá ligado? Então eu acho melhor indicar vocês testar aí, mano Nos dois Um negócio, rapaziada Que eu tô usando muito diferente aqui, mano É a parte desse aqui, ó Range, tá ligado? Tô usando tudo no zero, mano Isso aqui, tipo assim O padrão é 95 aqui, ó 9,5 aqui, tá ligado? E eu tô usando tudo no zero, rapaziada E tá muito bom, de verdade, mano A Sense tá grudando demais, tá ligado? É meio que um segredo Que eu tô soltando agora aqui pra vocês Se vocês quiserem testar, mano E minha Sense X e Y, rapaziada Padrão, mano Padrão 1.0, 1.0 aí, mano Tudo, tipo assim Meio que padrão, tá ligado? Lembrando, rapaziada Que esse input speed spontaneo No false, tá ligado? Que é meio que a aceleração do mouse E o 360 do smart, tá ligado? Então se você joga com isso aqui no true E você é acostumado com true, mano Não usa minha Sense Que, tipo assim Vai ficar muito estranho, tá ligado? Então não usa minha Sense Se você usa isso aqui no true Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mas se você tiver gostado E quiser me ajudar, mano Deixa o like Inscreve no canal, rapaziada Vamos tentar bater 15 mil inscritos Até o final do ano E ficar muito feliz Qualquer dúvida Qualquer problema, rapaziada Fala nos comentários Ou então me chama no meu Instagram Arroba Danso.Z O link tá na descrição E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Todo mundo de coração E, rapaziada Pelo feedback Cês é brabo demais, mano Valeu, falou E fui, família Até o próximo vídeo